Carmo Vendéz agora aqui na rua Edirio, porque eu estou no bairro Edirio, estou na nova loja da Cairos Automóveis, Cairos Automóveis, a loja do Acácio e do Guilherme, que abriu as suas portas na semana passada e que teve uma semana de muito movimento, ótimos negócios, ótimas vendas, parabéns Alisson, bom dia! Bom dia, muito obrigado, sucesso total, queria convidar o pessoal para vir conhecer a sua nova loja novamente e trazer a proposta, a gente não perde negócio, fala comigo, fala com o Valdeci, não perde negócio, vem que tem! Vem para cá, vem para a Cairos Automóveis que está com ofertas incríveis, olha só a primeira, eu tenho para você aqui na Cairos Automóveis, a loja do Acácio e do Guilherme, este ônix LTE 1.0, este é um 2015, ele é completasso, com ABS, airbag, ar-condicionado por apenas 34.800, eu disse, só 34.800, gostou? Traga a sua proposta para cá, converse com o Alisson, converse com toda a equipe de vendas, que com certeza dá negócio, mais uma super oferta, Hyundai Elantra, este é um GLS 2.0, ele é completo, é um 2015, este tem barcos em couro, é câmbio automático, mais rodas de liga leve, por 62.800, eu disse, só 62.800, gostou? Manda mensagem para o WhatsApp que está na sua tela agora, este WhatsApp, manda mensagem agora, porque neste momento tem a equipe de vendas da Cairos Automóveis, a nova loja do Bayerini U, esperando o seu contato, mais uma super oferta, HB20 Comfort, este 1.0, ele é completasso, 2017 é o ano, por 39.800, apenas 39.800, não dá para perder a oportunidade, manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela. Para fechar as ofertas, nós preparamos para você, aqui da Cairos Automóveis, a loja do Acaste e do Guilherme, a nova loja do Bayerini U, ao lado da Caixa Econômica Federal, este Voyage Highline 1.6, ele é completão, 2017 é o ano, por 48.800, eu disse, apenas 48.800, eu gostei da oferta, trago a minha proposta para cá, porque amanhã, logo cedo, a loja vai estar de portas abertas e a negociação é rápida, Alisson. É rápido e é garantida, né? A melhor negociação é aqui na Cairos. Vem para cá, você quer trocar de carro, não perde a oportunidade, porque aqui, na Cairos Automóveis, tem as melhores ofertas, esperando por você!